Música Olá pessoal, mais uma vez aqui um grande e maravilhoso mergulho Ilhas Cagarras aqui na Ilha Redonda estaremos prontos agora, vamos lá pessoal todo mundo junto show, show, todo mundo junto mais um dia de mergulho todo mundo unido, felicidade bom mergulho pra todos bom mergulho galera mais um dia vamos que vamos arquipélago das Cagarras mais mergulho consciente vem olá moçada, plena terça-feira aproveitamos o tempo bom desse finalmente, temos condições agradáveis, o mar tá bonito hoje promete, um treino do mergulho avançado pra essa turma aqui tenho certeza que já se espetacular acompanhe nossas imagens ei, tá se esquecendo de se inscrever galera, só clicar em inscrever nós temos que chegar a mil pessoas nesse Youtube, conto com vocês também valeu, vejam as imagens, que bacana vamos cuidar galera vamos cuidar galera come on, come on here come on here, me 我是 means Help! M.I.P.I.P.R ami com o topo do mergulado o mais eu to exatamente o ciúcio avançado M.I.P.R removable Música 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 Olha, depois de vocês verem tantas imagens bonitas, vou apresentar para vocês um turno aqui. Música Ele finalizando o curso avançado, parabéns, aprendeu a lidar com mais de um ciltro ao mesmo tempo embaixo d'água. Isso ajuda a gente a fazer recursos mais formos, então algum retorno tendo mais um여� müsbHer ali é uma garantia a mais de retornar com muita tranquilidade para a superfície. Aubriam? Hoje teve uma boa surpresa, o que foi? Então, achamos os restos de um naufrágio, isso me surpreendeu, e garanto, já sabia de que coisa. E, pô, a vida aquática em si pra mim sempre é uma grande surpresa. Você poder olhar pra cima e ver os peixes passando, poder ver o ambiente, o legismo do mato, tudo mais, pra mim é sempre incrível. Eu gostei muito de ver o teu equilíbrio hoje, foi excelente, a gente tem trabalhado bastante sobre isso, né? É, se ralou, como ralou. Amém. E seguir em frente, continuar mergulhando. Aprender a seguir em frente também, com as dificuldades, saber lidar com elas, que maneiro isso. Venceu, parabéns galera. É isso aí moçada, em plena terça-feira conseguimos hoje realizar a finalização do curso do Bruno, mas não acabou aí não, tem mais. Vamos ver agora o que vai contar pra gente, o que Newton fez embaixo da água. É, realmente, foi um dia inóspito né, porque eu não esperava o naufrágio. Tivemos um naufrágio maravilhoso, e eu tive um monte de movimento hoje, com equilíbrio. A minha inspiração, poxa, teve uma melhora, poxa, inspirada, e eu tô realmente animado com isso aí, então parabéns aí. Obrigado, Finder, mais uma vez, que sempre estaremos juntos. Isso, é isso aí galera. O cliente feliz é muito importante pra mim também. Vem mergulhar com a gente. Hoje, quem iniciou o curso avançado foi Denilson. Primeira vez o contato dele com salsichão, carretilha, e aí o Dilcinho ficou muito atento pra poder ver se ele conseguia acertar de primeiro. Como é que foi? Não, foi tranquilo, o Dilcinho acompanhando, eu consegui desenvolver legal, mergulho com o show de bola. Me deparei também ali com o naufrágio também, fiquei muito surpreso. E é claro, no início é complicado, o curso avançado tem vários detalhes, salsichão, né, a gente sabia lidar com as coisas, mas foi tranquilo. Pô, vem galera, vem que é muito maneiro. Pô, show de bola. Gente, não esquece de deixar aquele clique lá de se inscrever nesse grupo nosso do YouTube. Tá faltando teu nome lá, tenho certeza, hein? Clica lá, inscreva-se. Vale a pena. Volta só você. Uma linda manhã de terça-feira aqui no Rio de Janeiro. No meio de uma frente fria, vi uma bela janela dessa aí, um sol maravilhoso, tá? Mergulhei espetacular, tá? É, pra quem não me conhece, eu sou o Dilcinho, faço parte aqui do grupo Segredos do Mar, tá? E tamo aqui esperando vocês. O verão tá chegando, muitas surpresas virão, tá? Cagarras 2022. Vem mergulhar com a gente.